Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Feitosa Bronze, é um imenso prazer estar aqui gravando mais um vídeo pra vocês. O tema de hoje é o que vai primeiro, Feitosa? A parafina ou o fixador? Então fica ligadinho nesse vídeo até o final, porque hoje o vídeo promete. Bora lá! Então vamos lá, meus amores! Meninas, o pessoal tá comentando bastante aqui no canal, isso é bom, graças a Deus! E você que tá assistindo esse vídeo e não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe um like e se tiver dúvida, comenta aqui embaixo que eu tô fazendo vídeo toda semana. Inclusive esse vídeo aqui é do pessoal do canal aqui, tá? Estão com dúvida do seguinte... Ah, Feitosa, o que vem primeiro? A parafina ou fixador de marquinha? Então eu resolvi fazer esse vídeo pra ajudar vocês, tá certo? Então vamos lá! Meninas, tem algumas personagens bronze que trabalham usando o fixador primeiro. Quer dizer que a forma dela tá incorreta? Tá errada? Não, cada um tem uma forma de trabalhar. Eu vou explicar a minha forma de trabalhar, o meu jeito de trabalhar, tá certo? Se vocês acharem prudente, acharem legal, eu tenho resultados maravilhosos com essa técnica, vocês podem fazer igual a mim, ou se não, pode seguir a outra companheira lá, tá bom? Cada um trabalha de uma forma. Se vocês forem seguir todas, todas as personagens bronze vão ficar loucas, porque é muita informação, é muito conteúdo e cada personal bronze trabalha de uma forma, tá certo? Então vamos lá! Meninas, primeiro vocês vão utilizar o acelerador, tá? O ativador, que é a parafina. E fiquem atentas, meninas, porque cada parafina, cada ativador, é pra um fototipo de pele diferente. Então fiquem ligadas, não vai passando qualquer coisa na sua cliente, veja bem, estude o fototipo de pele, porque isso é muito importante, tá? A pele que se bronzeia no sol é o maior órgão do corpo humano. E se você acabar queimando essa pele, meninas, dá bolha, que a gente vai pro médico. Olha, faça um curso, tá? Porque senão você vai fazer a volta maior, que é errar pra depois acertar. É melhor você começar acertando e ter bastante cliente, do que começar errando, perder as clientes depois, até você recuperar seu nome na praça, aí demora um tempo, tá? Então vamos lá. Primeiro, vocês vão passar o ativador, a parafina, tá? Por que eu uso, eu, Feitosa Bronze, uso a parafina primeiro? Pra pele não pipocar. Tem alguns ativadores, alguns fixadores, que eles são bastante fortes. Então cada ativador também é pra um fototipo de pele. Inclusive eu fiz teste em mim, eu passei em mim, eu vi que dá uma certa pipocada, tá? Mas se vocês fizerem dessa forma, seguirem a risca, dará tudo certo, tá? Então eu vou lá, vejo o fototipo da pele da cliente, se for uma pele branca eu vou passar X, se for outra pele eu vou passar Y, se for a pele negra eu vou passar outra coisa, tá entendendo? Então eu passo o produto de acordo com o fototipo de pele, ok? Então vai, foca aqui na prof. Depois que eu fiz o processo lá, passei a parafina na cliente, aí sim eu venho com o fixador de marquinha. Lembrando que o fixador não é ativador, o ativador você consegue passar no corpo inteiro, o fixador só nas alças, correto? Então vamos lá. Então como que eu faço? Eu passo primeiro na cliente, a parafina, e depois eu venho com o ativador ou fixador. Se for fixador eu só passo nas laterais do biquíni e na parte da calcinha, ok? Se for um ativador, dá para você estar utilizando dessa forma também, passando o fixador e o ativador nas alças e o ativador na parte da calcinha também, que dá super certo como você pode passar ele no corpo inteiro. Então o que eu não faço aqui, que eu vi que dá ruim, tá? Que não é legal a cliente fica toda se coçando. É você passar o fixador primeiro, tá? Não façam isso. Se quer fazer fácil em você, vê aí como que vocês se sentem. Lógico que cada pele é uma pele, tem pele que é sensível mais que as outras, outras peles aguentam mais. Mas assim, pratiquem vocês, não testem na cliente, né? A cliente não é cobaia, né? Não é modelo de ninguém. Então tudo que vocês forem fazer, testem você antes. Eu quando fui aplicar qualquer coisa nas minhas clientes, eu testei tudo em mim. Inclusive fiquei toda vermelha, tá? Eu testei parafina qual que era mais forte, qual que não era. E assim eu fui evoluindo. Meninas, assim que vocês tem que fazer. Nada de pegar as pessoas de modelo. Você já tem que trabalhar apta e saber no produto que você tá utilizando, não é mesmo? Então eu não uso o ativador nem o fixador antes, porque ele dá uma certa coceirinha, tá? Uma certa coceira aqui na volta do biquíni. Então por isso que eu faço o revestimento antes com a parafina. Passo a parafina primeiro, para depois vir com o fixador. Ah, mas feitosa, qual a diferença do fixador para o ativador? O ativador você consegue passar no corpo inteiro ou só nas alças. O fixador você só passa nas laterais da calcinha. Não vai passar fixador no corpo inteiro, meninas, por favor. Tá bom? Era isso que eu ia dividir com vocês. Espero ter ajudado vocês com o vídeo. Então, recapitulando a aula. Primeiro a parafina e depois o fixador ou ativador. Nunca o fixador primeiro, depois a parafina. Tá certo? Então era isso que eu ia dividir com vocês. Que Deus abençoe. Sucesso sempre. E você que tá assistindo aí, dá uma curtida aí. Vai, vai. Não perca tempo não. Só clicar aí, ó. Curte o canal da Feitosa. Se inscreva também que ajuda bastante, meninas. Vocês não sabem como vocês me ajudam. se inscrevendo no canal, porque me motiva mais. Eu vejo que vocês estão inteirados. Aí eu vou lá, gravo mais vídeos. Vocês comentam. Eu vou lá, gravo mais vídeos. E é assim, uma ajudando a outra. Tá? Eu não quero tudo pra mim. Eu não vou sair dessa terra. Não vou levar nada comigo. Né? Então a gente tem que passar o nosso conhecimento. E eu resolvi passar da forma de vídeo. Tá certo? Então era isso que eu dividi com vocês. Que Deus abençoe. Tudo que vocês forem fazer, faça o seu melhor. Acredite em Deus. Se você tiver com dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Que eu vou ler. Eu leio tudo. Meninas, eu leio todos os comentários. Tá? E aí eu dou coraçãozinho, dou joinha. Também faço uma listinha lá. Vamos ver qual que eu vou responder primeiro. Tudo por hora de chegada. Tudo certinho. Tá bom? Um beijo pra vocês. Ó. Amo vocês. Meninas, espero vocês pro próximo vídeo. Tchau, tchau. Se inscreva aí no canal. Não esquece, hein? Até mais.